Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João capítulo 15, versículos 12 a 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Antigo Testamento já trazia o mandamento do amor a Deus e o amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus aproxima os dois mandamentos, um é semelhante ao outro. Depois ele conta a parábola do bom samaritano, mostrando que o amor ou a proximidade não é aquele que vem a mim, mas aquele a quem eu me dirijo para manifestar o amor. E no Evangelho de São João, este é o meu mandamento, diz Jesus. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. A medida do amor não se encontra em minha capacidade de amar o meu próximo. A medida do amor é o amor sem medida que vem do céu. O Pai e o Filho e o Espírito Santo, este amor que vem de Deus, com o qual Jesus nos amou, esta é a medida para eu amar as outras pessoas. Para eu dar a vida pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. É um bom ponto de revisão de vida, porque hoje é sexta-feira e as sextas-feiras sempre se prestam a isso. Qual é a medida do amor com que nós amamos uns aos outros? Olhamos para a terra? Olhamos só para a frente? Ou temos coragem de olhar para o céu? E descobrir essa medida do amor que o próprio céu trouxe? Para nós e a nosso favor. Palavra de vida eterna.